E aí pessoal, que é na RDB? Continuando aqui com a nossa série de Life is Strange. No último episódio a gente invadiu aqui a escola para pegar os arquivos do Nathan, da Rachel e da Kate. Eu ia falar Kelly, não sei porquê. Enfim, e vamos entregar agora aqui para Chloe. E aí 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 Vamos logo aqui para o que interessa, né? Não sou tão radical quanto você que foi. Ah tá, isso aqui eu podia escolher ainda. Onde vai aquele outro soco? Não, não dá não. Enfim, detalhe que a Chloe sumiu, né? Acho que vai por aqui. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. The otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Parece tão feliz a Chloe. Aqui é o banheiro, né? Lifeguard. Ah, é. Lifeguard acho que é a gente que salva a vida. Copo. Ué, tô procurando numa gaveta. Procurando um interruptor de luz numa gaveta. Obrigado. Mais nada aqui. Opa. Abóbora. Awww. Olhe o bebê de Halloween. Tô bom então, né? Hum, o invejo que eu tô agora. Uma piscina bem geladinha de noite. E eu aqui, uns quarenta graus suando. E aí, eu vou entrar também ou não? Não. Time to do or dive, Max. Oh, yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare Come stop me hippie Ok, you asked for it Cowabunga Why look, an otter in my water Dun 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 You are so obvious And I still get freaked out by that movie So stop I can't even watch any of those shark shows I'll just rewind and harpoon you Otter's revenge Cheater Yeah, you wouldn't know about that I wish Rachel was here She would totally love being in here at night Wish you guys had met each other We will With all this stuff going on I'm starting to think everything is related And I want to find out why for Kate's sake She didn't deserve to die Your power is changing everything, Max Especially you I can already tell You're not so chicken shit anymore Thanks girlfriend You know what I mean You're becoming like this force of nature More like luck of nature Come on, my power failed trying to rescue Kate Maybe I'm just stumbling back and forth in time For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max Not that time But that's because you were there to kickstart my power So it's time to start moving forward in time And we're obviously connected Since without me you would have never discovered your power, right? Absolutely You make me feel like I know what I'm doing And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay I hope so Stop being so goddamn humble You're like the smartest, most talented person I've ever known More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you Like Warren Warren is... nice Nice? Ouch That means friend zone No, he's really cool It was so sweet when he stood up to Nathan But I haven't told him about my rewind power No worries Once you get over yourself, you're gonna make the world bow As long as you're there with me Don't look so sad I'm never leaving you Now I'm getting cold in here Because we're yapping instead of attacking each other Otter vs. Shark style Well, I think I've had my pool experience for the year Let's check Let's call it a draw I'm gonna freeze my ass off when I get out Gross I feel like we just went swimming in Chlorine Bay You look cute with your hair soaked in chemicals Thank you You would know Hide! Hide! Caramba, o jogo já começa assim né, vai que apaga a lanterna E pra onde é que eu tenho que... Eu tenho que ir embora? Vamos embora É, eu acho que vamos embora não Mano, escuta, como quando nós fomos crianças Eu poderia usar meu poder, ou só procurar um lugar escondido, ou ambos Um momento de tensão aqui, vou me concentrar um pouco Como é que tem dois né Eita, o outro tá vindo, se esconde Max Caraca, o ruim é que eu tô só com um fone Se tivesse com dois, pelo menos eu podia saber de onde é que tá vindo Esse cara tá muito ruim cara, não vira Vira a câmera, caramba Cadê o outro? Bom, não vou reclamar não né, melhor assim Nós estamos tão invisíveis Vamos valer Pelo menos não precisar de usar meus poderes Espera, voltem ao lado Eles estão vindo Nós temos que encontrar outro caminho Para me sair Isso é mentira Você não pode voltar para a sua porta agora Você é um fugitista de Blackwell Você é um fugitista de Blackwell Crash em meu lugar hoje Você quer que eu morro onde a Blackwell Oficiador de Blackwell Oficiador de Blackwell Oficiador de Blackwell Então eu estaria segura? Ok Ok No carro Entra 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 Max, você rock! Nós estamos tão incríveis Sim, nós estamos Temos Eu só tirei uma foto até agora Fui tão bem no capítulo 1 O capítulo 2 foi mais ou menos Esse aqui está sendo ó Nha Né Logos Diz ó Como eu tô Estou aqui em silêncio esperando o diálogo e até agora nada. Sempre lembre-se desse momento. Fotobomb! Fotohog! Fotobomb! Parece um mundo diferente de ontem. Nós deixamos um marco no Blackwell ontem na noite. Como se precisa de outro. Eu gostaria de fazer algo bom para minha escola em Arcadia Bay. Eu nem posso enviar minha foto para representar. Eu só não quero ser rejeitado. Cada um grande artista se rejeitado antes de ser aceitado. Então você tem que entrar em uma foto. Mesmo que eu estou empolgando a escola em cidade que você quer torcer? Vamos, eu não quero ver Arcadia Bay burned to the shore. Eu só digo isso porque eu estou tentando de sair daqui desde... Desde que você deixou, basicamente. Se eu puder encontrar Rachel e pagar Frank, eu ainda vou deixar para começar a nova vida. Eu gostaria que pudessem apenas hangar à noite como nós costumamos. Talvez nós deveríamos chegar. Eu tenho que voltar para o Blackwell soon. Oh, a garota da escola tem uma testa hoje? Eu estou começando a sentir que ir para o Blackwell todos os dias é uma testa. Eu só preciso chegar em meu horário regular de escola novamente. Eu sei que tudo está frio, mas eu acho que nós precisamos perder. Sim. Eu continuo a cantar por mim. Ok, eu preciso ficar vestida agora. E ver aqui para a casa da Chloe. Você meio que se esconder aqui, né? E o Warren para de falar do filme, né? Uau, eu lembro desse antigo telefone. Nós decorávamos isso juntos. Uau, ainda está frio como uma fábrica de clorina. Uma fábrica de clorina. Nossa, cara, é sério? Eu tenho que reclamar um vestido de clorina em minha casa. Não, mas me disse que pelo menos tomou banho, né? Que dormi cheio de cloro. Cabelo duro, hein? É, tem, né? É, tem, né? Eita, deu uma travadinha básica aí. Eita, deu uma travadinha básica aí. Eita de boa. Eita de boa, Max. Um pouco de tats, uns piercings, e vamos fazer uma espécie de você ainda. Preciso para a mosh pit, chacabra. Talvez não. Então, dê oi para a Joyce. Para o café. Eu tenho que, uh, wake and bake primeiro. Eu prometo não to tell. Vamos não desistir, ok? O fato de que ela colocou a foto perto da Rachel é tão tocando. Lol. Então tá, né? Tá certo. Tá certo, tá certo. Oh, meu Deus. Essa smell é tão incrível. É como quando nós tínhamos crianças aqui. Outra mensagem de desconhecido. Acho que é o pai dela, né? Ué, o pai é a mãe da Kate. Agradecendo por a gente ter dado apoio à Kate, né? Sim. Deixa eu ver logo aqui a foto, cara. Porque eu já devo ter passado por umas 10 aqui. Ah, velho. Olha o passarinho. O passarinho que tava lá no escritório do diretor. E olha, a roupa que eu tô dá pra tirar uma foto. Vamos ver se dá pra tirar no espelho do banheiro. Perdi muitas coisas, cara. Ó, dá sim. Enfim. Qualquer dia aí eu zero esse jogo aqui de novo pra tirar as fotos. Bom dia, Joyce. Rachele. Ah, eu quero dizer, Max. Oh, você me assustou. Você adorou essas roupas bem. Obrigado por Deus, você não é uma hellrazer como ela ou Chloe. Agora me diga exatamente o que você quer comer. Vamos com bacon. Vamos com bacon. Lembra quando vocês dormiam até que eu disse Wakey, wakey, eggs and bacon? Totalmente. Nós acordamos muito rápido. Então, esta vez, você pode me ajudar com os ingredientes. Eu preciso que eu peguei os ovos e o bacon. Eu posso lidar com os ovos e bacon. Os ovos sempre vêm primeiro, como Joyce dizia. Eu deveria evoluir e ser vegana, mas... Obrigada. Depois de todos esses anos e tudo que aconteceu, é ótimo ver você e Chloe juntos de novo. Ela não teve um bom amigo desde que você e Rachel. Essas roupas me lembram muito dela. Ela é tão bonita. Eu só espero que ela mora em L.A. Eu gostaria de pensar isso também, Joyce, mas... Nós estamos na mesma forma, Max. Eu espero que Rachel vai aparecer ou até mesmo mandar mensagem a Chloe de Hollywood. Ou... 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 É... Ou... Ou... Mas enfim... De qualquer forma, já está dando aqui o tempo do vídeo, né? Já está com quase... Botei... Esqueci de botar, né? Depois que dei pausa. Como eu dei pausa, estava em 28 minutos e 15 segundos de acordo com o meu relógio, né? De acordo com o vídeo. Mas enfim... Eu já est�ado dando meia hora aí. Então, é isso. Agradeço você que assistiu. Espero que tenham gostado do vídeo, estejam gostando da série. e é, tchau, beijo pra vocês e até o próximo vídeo